Posso fazer uma para a TV aí, meninos? Olha a... É imagem, é TV, é arte TV, é eco-arte pela TV. Olha a Fuá, as nossas riquezas naturais. Aqui do Afuá, né? Aqui a jovem... Rayane. De que lugar? De Macapá mesmo. Você? Também, Macapá. São parentes? Somos irmãs. É mesmo, mamãe, rapaz. Quem geme mais à noite? Ela falou gêmeas, né? Nós somos gêmeas. Ah, sim, fisicamente. Eu só não notei por causa do óculos. Pois é, estou aqui me disfarçando. Sempre vem aqui ao camarão ou é a primeira vez? Sempre vem. Só não vim ano passado porque eu estava viajando, mas tem cinco anos já que eu venho. Gosto muito. Porto de Moia, já foram alguma vez? Feste sol? Eu não tive a oportunidade de conhecer. Nenhuma das duas. Não. Nenhuma. Mas quem sabe, logo, logo, ano que vem. Chegaram quando? Ontem. Ontem à tarde. Vão? Segunda-feira de manhã. Segunda-feira, porque não conseguiram transporte para ir, não? Acho que é segunda-feira mesmo. Ah, dá para curtir um pouco mais, né, minha querida? Dá para curtir um pouco mais. É sim, com certeza. Na segunda é melhor que a gente pegue todas as atrações e depois vá para casa. Bacana. São universitárias, é isso? Isso. Eu sou formada em gestão de recursos humanos e ela em fisioterapia. Bacana. São amapaenses, então? Baianas, mas é quase amapaenses. Baianas, é mesmo? Já em macapá, né? Aí já viramos baianas. Ô, macapaenses. Macapaenses, legal. Perderam até o sotaque já, né? Um pouco, né? Totalmente. Totalmente. É. Obrigado aí. Legal, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.